E aí pessoal do canal, tudo beleza, tudo certinho, tudo tranquilo pessoal? Gente, eu vim trazer mais informações do meio rodoviário para vocês, lembrando a todos, um ou mais vídeos quase todos os dias, então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like aí, né? E caso você não esteja recebendo os meus vídeos, é da semana passadinha que eu estou trazendo alguma coisa aí do meio rodoviário, beleza? Sim, bora então na informação de hoje aqui do canal. Pessoal, eu trago uma informação a respeito dos novos veículos aí que a Buscar lançou, né? Que trata do Elbus 320 e do Vistabus 400, né? Bom, estão no site Diário dos Transportes que traz essa notícia aqui. Eu vou estar lendo para vocês a matéria. Os dois modelos anunciados ao Diário dos Transportes no início do ano, que complementariam a linha da Buscar em 2018, foram totalmente lançados. Trata-se do Elbus 320 para chassis de motor dianteiro e o Vistabus 400 para chassis de motor traseiro, porém na configuração LD, na qual os passageiros ficam no nível superior à posição do motorista. Os ônibus estão no 19º Encontro de Empresas de Fretamento e Transportes e Transportes e o Brasil Frete 2018, realizado pela Fresp, Federação das Empresas de Transportes e Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O modelo Elbus 320 tem como principais aplicações de fretamento contínuo, ou seja, feito para escolas, indústrias e estabelecimentos comerciais. Outro uso do modelo é para receptivo de curtas distâncias. A vantagem do Vistabus 400 é o maior espaço do bagageiro. Segundo informações da Buscar, o Elbus 320 ainda não está disponível para vendas, enquanto o Vistabus 400 já pode ser comprado. O diretor industrial da Buscar, Maurício Lourenço da Cunha, vai conceder uma entrevista exclusiva ao Diário do Transportes, após o evento da Fresp. Sobre o tema conhecimento, a chave para novas oportunidades, empresários estão reunidos nos dias 27, 28, 29 e 30 de setembro, no East Resort Golf Convention, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento é realizado pela Fresp, em parceria com a ANTUR, Associação Nacional de Transporte, Turismo e Fretamento. Esta é a 19ª edição do Encontro das Empresas de Fretamento e Turismo e o Brasil Fret 2018. O Diário dos Transportes está acompanhando o evento, a convite da Fresp. A intenção da discussão é tratar sobre a evolução do mercado de fretamento e as novas tecnologias com o objetivo de incentivar o compartilhamento do conhecimento e propósito de novas soluções. Conforme informado pela Fresp, o encontro tem como objetivo debater a série de mudanças que está acontecendo no dia a dia das pessoas, principalmente com relações das novidades tecnológicas. Abre aspas. O uso compartilhado, o avanço das tecnologias e a busca pelos serviços diferenciados são alguns dos desafios a serem enfrentados por quem deseja se manter competitivo no mercado. Fecha aspas. Informou a Fresp em nota. Na visão de Silvio Tamerini, presidente da Fresp, o encontro é uma oportunidade para que os empresários se aprofundem em entender melhor as mudanças para ficarem aptos a colocá-las em prática no dia a dia da empresa. Abre aspas. Não podemos cruzar os braços diante de um cenário totalmente inovador. Precisamos ter em mente que a internet chegou para ficar. Os aplicativos fazem parte da rotina das pessoas, que se tornam cada vez mais seletivas. Nós temos que nos adaptar ao que o mercado propõe, mas com a preocupação de estar um passo à frente. Fecha aspas. Afirmou em nota. A diretora executiva da federação, Regina Rocha, por sua vez, disse que, abre aspas. Toda precisa estar preparada para o novo e se enquadrar no mercado de hoje, cada vez mais competitivo e exigente. Fecha aspas. Além das palestras, a Fresp e a Antur informaram que oferecem aos participantes a oportunidade de realizar negócios e trocar experiências durante a feira de negócios. No evento, patrocinadores estão apresentando suas novidades, mostrando seus produtos e serviços. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento do Estado é uma entidade social de grau superior, constituída com o objetivo de agrupar, representar, coordenar, proteger e estimular o aprimoramento das atividades de transporte de passageiros por Fretamento. Atualmente, a Fresp é composta por sete sindicatos. Espalhadas pelo Estado de São Paulo, os sindicatos, juntos, congregam mais de 300 empresas de transporte profissional de pessoas por Fretamento. O conograma será feito ao 19º em Conto de Empresas de Fretamentos e Turismos e o Brasil Frete 2018. Jurandir Fernandes, presidente da divisão América Latina de UITP, ministra a palestra Mobilidade e Transporte Relativo para o Mundo. O segundo dia tem início com a palestra CES-MT Regional, Cota de Menor Aprendiz e Deficientes, Ameaças e Oportunidades, com Edelso Tirado Lodovici, que é engenheiro em especialidade em segurança do trabalho, e consultor empresarial especialmente do setor do transporte. Na sequência, Robson Rodrigues Pereira falará sobre Economia, Cenário e Tendências. Robson é doutorado em Teoria Econômica na Universidade de São Paulo. Após um período da manhã, Sidney Severini Júnior abordará os diferentes usos das tecnologias na gestão do negócio. Sidney tem vivência na implantação de ferramentas de gestão e é conselheiro de administração, certificado pelo Instituto Brasileiro da Governança Corporativa, IBCG. Após o almoço, Luiz Esquilha, CEO da Innova Consulting, com experiência de consultoria na Europa, África, Estados Unidos e América do Sul, tendo trabalhado como consultor de 10 das 50 empresas mais inovadoras do mundo, falará sobre as empresas estarem preparadas para as tendências. E para encerrar o ciclo das palestras, Marcelo Delias vai convidar os participantes a se tornarem protagonistas de sua própria história, rumo ao sucesso com o tema Protagonismo 360, seja autor de sua história. Pois é, pessoal, vocês ouvirem um pouquinho sobre os carros da Buscar, qual o objetivo da Buscar. E muito interessante aqui também que eles vão apresentar os carros nessa feira lá em Foz do Iguaçu. Bom, pessoal, aí uma coisa que me chamou a atenção aqui é a respeito do Albus 320, né? Ele foi, primeiramente, foi encalçado sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721, né? E eu, sinceramente, gostei do carro, pessoal. Achei muito bonito. Acho que na frente do para-choque eles vão colocar uma grade aqui, né? Não sei se na pressa para fazer o veículo, esqueceram de colocar, mas é o que, pelo menos, é o que apresenta aí, né? E o carro vai ser para fretamento, né? Uma grande novidade da Buscar aí, né, pessoal? E o outro veículo aí, né, o lançamento do Buscar, o Instabus 400, ou LD, como vocês preferirem. Esse veículo aí vem reencarroçado sobre o chassis Scania K400 e B6x2. E a primeira empresa que está adquirindo aí essa máquina aí é a Amanda Turismo, lá do Espírito Santo. Beleza, pessoal? Pessoal, outra empresa também que vai estar no evento ali em Foz do Iguaçu é a Marco Polo, né? Uma das principais fabricantes de carrocerias para ônibus e de soluções para mobilidade em todo o mundo. A Marco Polo aproveita o evento Brasil Frete, que começa hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, para expor e divulgar aos operadores do segmento de turismo e tratamento, os ônibus rodoviários para a 10.800 do BDEC, a 1.000 G7 e o micro-ônibus Sênior. Os dois modelos são amplamente utilizados. Os veículos são amplamente utilizados para esses segmentos pelo superior padrão de sofisticação, tecnologia, segurança e robustez. Segundo Rodrigo Picuza, diretor do negócio ônibus da Marco Polo, a linha New G7, proporciona a melhor experiência de viagem para o passageiro, com maior conforto e segurança para o motorista, pela digeribilidade e ergonomia e também para o frotista, pelo elevado padrão de eficiência, abre aspas. Os novos conceitos para a concepção do interior do New G7 transformam o passageiro no principal beneficiado da evolução dos modelos. O aprimoramento da linha de rodoviários reúne avanços apontados por nossos clientes. O resultado é uma linha de produtos que valorizam o prazer de viajar de ônibus e mantém o desempenho já reconhecido pelos operadores. Fecha aspas. Acrescenta. Pois é pessoal, a Marco Polo também está indo lá para o Festival Brasil Frete, né? E eu creio que a rivalidade vai ser muito interessante entre as empresas aí, né? Bom pessoal, eu gostaria de encerrar o vídeo, mas antes, né? Eu quero mandar um salve para o nosso amigo... Bruno Teixeira, né? Que nos procurou ali no Facebook, né? Vocês estão vendo as fotos do nosso amigo aí? Salve aí Bruno, obrigado por você admirar o nosso trabalho, né? E o Bruno aí comentou comigo no Messenger, né? No Facebook lá que... Ele quer ser motorista também, né? Que você consiga esse sonho, parceiro, beleza? Bom gente, essas foram as informações de hoje. E caso eu tiver alguma notícia, eu estou na área aí, beleza? Bom pessoal, fiquem com Deus. Aquele forte abraço, até mais e eu fui!